Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, né? Como eu falei, eu vou começar a postar meus top 10, top 100, né? Uns vídeos que eu tenho aqui, mais antigos, né? Esse top 10 aí foi de uma conta, né? Que eu tenho, que eu tenho várias contas, né, gente? Com a Insignia, várias contas que eu upo, que eu jogo. E essa daí era esse nick, né? E eu ainda tenho ela, tá, gente? Tenho todas essas contas aí. E também Xande, né, pegou, tá? Top 12 nesse concurso aí. É um concurso um pouco antigo, né? Tava até meio bugado ali na hora que eu peguei, não apareceu o quanto eu ganhei. Mas já tem bastante tempo isso, né? Foi uma época que todos os concursos estavam assim. E eu peguei também o top 83 em outra conta aí, tá? Então, nesse concurso foram três posições, né? Que eu peguei, né? Com as minhas contas, né? E eu vou deixar só registrado aqui no canal, tá, gente? Porque eu tenho vários vídeos meus de concurso de moda, mas eu nunca postei aqui no canal. Só tem poucos, né? E eu vou deixar numa playlist salva, tá? Mas são vídeos antigos esses aí, tá bom? Então, eu vou começar a postar os novos também. Eu já tenho alguns top 100 aí que eu comecei a cadastrar, né? Dessa semana pra cá. Então, é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like. Seguem lá no Instagram que tá aqui na descrição. E fui! Tchau! Tchau! Amém